Os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo começaram a receber nesta quinta-feira dois de maio antecipação do décimo terceiro conforme o dígito final do número de inscrição do NIS. O pagamento do décimo terceiro a quem ganha um salário mínimo começou no último dia vinte e quatro e também vai até o próximo dia oito. Até a metade da próxima semana mais de trinta e três milhões e seiscentos mil de segurados receberão a primeira parcela considerado que os que ganham o benefício mínimo e os que ganham acima dele. O extrato com os valores e as datas do pagamento do décimo terceiro pode ser consultado no aplicativo meu INSS disponível para celulares e tablets. A consulta também pode ser feita pelo site gov ponto com ponto gov ponto BR barra meu INSS. Ainda de acordo com essas informações quem não tiver acesso a internet pode também consultar a liberação do décimo terceiro pelo telefone um três cinco. Nesse caso é necessário informar o número do cadastro de pessoa física que é o CPF e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado das sete às vinte e duas horas. A gente tem até esse calendário aí com relação a esse número do final do NIS que é exatamente para aquelas pessoas eh que serão contempladas ter essa informação. O NIS de finais um e seis receberam já está disponível a partir de hoje dia dois e a segunda parcela será no dia três de junho tá aí na tela do pra você que está acompanhado pelo YouTube. Aqueles que tem o final do NIS dois e sete a partir de amanhã dia três de maio e a segunda parcela dia quatro de junho. Os de finais três e oito com a primeira parcela na próxima segunda-feira dia seis e a segunda no dia cinco de junho com os finais quatro e nove a primeira parcela será na terça-feira da próxima semana dia sete e a segunda dia seis de junho e por último com os finais do NIS cinco e zero a dia oito na quarta-feira da próxima semana a primeira parcela e a segunda parcela será paga no dia sete de junho o décimo terceiro com antecipação foi assinado em março e este será o quinto ano seguido que os segurados do INSS receberão o décimo terceiro antes dos tradicionais que era em agosto e em dezembro anteriormente a maioria dos aposentados e pensionistas irão receber cinquenta por cento do décimo terceiro na primeira parcela e aí portanto uma boa notícia que também além de trazer eh uma tranquilidade aí pra os próprios segurados traz também um aquecimento na economia. Na verdade não todo mundo com o décimo terceiro paga pagando seus pepinos pagando o homem da mensalha né? O bodega aí vai lá porque chega em boa hora né? Pra quem é aposentado vai receber antecipadamente e é evidente que ação é uma boa informação pra economia é tudo de bom é uma coisa maravilhosa vai dar uma sacudida na economia no comércio né? Enfim muito bom saber.